Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos comentar as questões de legislação aplicadas no concurso da Prefeitura de Porto Alegre, que teve provas aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022 pela Banca Fundatec. Vamos analisar as questões e também vamos ver uma das questões, aqui eu vou indicar recurso para vocês, quando a gente chegar nela eu mostro. Pessoal, uma informação importante para quem fez essa prova. Muitos candidatos foram pegos de surpresa na hora da prova, não foram? Porque as questões da Banca Fundatec, geralmente, eram questões bem simples e diretas. A banca copiava um trecho da Constituição ou da lei, mudava uma palavrinha e perguntava qual que estava certa, qual que estava errada. Mas a banca nos surpreendeu aqui, e isso pode significar uma mudança de estilo da banca, porque aqui ela fez questões mais elaboradas. Ela conta uma história e pede para aplicar o conhecimento. É claro que para resolver a questão também é necessário conhecer os artigos e incisos da Constituição e da legislação, mas também a prova exigiu que o candidato pensasse um pouco e interpretasse as questões. Por um lado, isso também pode facilitar para alguns, porque às vezes a gente sabe algo, a gente só não decorou. E aí quem tem um conhecimento mais adquirido também poderia acabar acertando a questão. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos corrigir as questões, já adianto para vocês, as questões abrangeram Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Improbidade Administrativa, Lei Orgânica de Porto Alegre e o Estatuto dos Funcionários do Município. Primeiro, as questões iniciaram pela Constituição Federal e aí em cada questão vai ter uma historinha, tá pessoal? Vamos lá então, vamos conhecer um monte de gente hoje aqui na correção. Começando com o Otto, né? O Otto sempre trazia ao seu local de trabalho artigos oriundos das suas pesquisas sobre ciências da saúde, sempre dispostos a se expressar sobre os temas de maneira livre e para quem quisesse ouvir. Então, o que diz aqui no comecinho da história? Que o Otto gosta de expressar a sua opinião, que a gente sabe que é um direito que a Constituição assegura, né? Ocorre que o novo diretor da unidade não gostou. Achou que a atitude de Otto não fosse prudente para os padrões já desenvolvidos pela repartição. Considerando o caso hipotético, tendo por referência a temática dos direitos fundamentais, assinale a alternativa que traz uma conclusão correta quanto a essa situação. Qual é a situação, afinal de contas? O Otto quer expressar a sua opinião e o diretor da unidade não quer que o Otto expresse a sua opinião. Aqui fala em expressar a opinião e a sua pesquisa sobre ciências. Fala em duas coisas, né? O que a gente lembra quando a gente vê esse enunciado? A gente lembra, pessoal, do artigo 5º, inciso 9. O artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, para fazer a sua pesquisa científica e para se expressar, e para se comunicar, o Otto não precisa de censura ou licença, não está sujeito a censura ou licença. E o diretor dessa unidade não pode censurar o Otto. Certo? É isso, pessoal. É isso que a questão queria que vocês conhecessem. Agora tem as alternativas. Letra A. O diretor está correto. Já está errado, porque ele não está correto. O diretor não pode censurar o Otto. Então, a letra A está errada. Apesar da relevância das atitudes da pesquisa, considerando o ambiente no qual foram disseminadas, tendo em vista relações de anarquia, a liberdade está condicionada à licença. Não está, pessoal. Porque a nossa liberdade de expressão não está sujeita a censura ou licença a coisa nenhuma. Então, a letra B está errada. Letra C. O pensamento do diretor não está correto. É, não está correto mesmo. Pois, no caso narrado, existe claramente uma confusão entre atividade e liberdade intelectual e científica, que, no caso da ciência, não depende de licença ou censura. O que é relativizado na liberdade intelectual? Relativizado coisa nenhuma. Isso que está errado, pessoal. Porque a verdade é que o pensamento do diretor não está correto. Mas não está correto porque é livre e não depende de censura, nem a liberdade de expressão, nem a pesquisa científica. Não é uma sim e a outra não. É as duas. Por isso, está errada também. A letra D é a resposta certa, pessoal. Ela diz que, da mesma forma que a artística e de comunicação, é livre a expressão da atividade intelectual e científica, não cabendo nenhum tipo de licença ou censura por parte de qualquer um que seja, sendo autoridade ou qualquer outra pessoa hierarquicamente superior dentro de uma instituição ou não, dando lastro ações de ódio. Quer dizer, não interessa se o diretor está acima dele ou não. O diretor não pode censurar. Não pode ter censura. Não depende de licença a expressão da atividade intelectual e científica, certo? Então, pessoal, a letra D é a resposta correta. A letra E diz que a manifestação do ódio é absoluta, tendo em vista a liberdade de expressão, esta que não pode ser feita anonimamente, sobre a qual não cabe qualquer tipo de indenização por dano material, moral ou imagem. Bom, aqui envolveu vários outros incisos. Pessoal, o artigo 5º, inciso 4, vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Realmente é vedado o anonimato. Agora, no entanto, cabe-se indenização quando, ao manifestar o meu pensamento, se eu vier a ferir alguém, a questão da imagem, a questão material, ou até mesmo um dano moral, eu estou sujeito a indenizar, sim. Então, essa parte dizendo que não cabe qualquer tipo de indenização que está errado. Por isso, pessoal, a gente foi eliminando, e apenas a letra D está correta, foi o gabarito indicado pela banca, não cabe recurso nessa questão, na minha opinião, pelo menos, uma questão bem elaborada, de acordo com, justamente, essa liberdade de expressão prevista na Constituição Federal. Segunda questão, também sobre a Constituição, é uma questão bem interessante, pessoal, que é uma questão que envolve a possibilidade, ou não, dos municípios criarem tribunal de contas municipais. Como é que funciona o nosso sistema de controle de contas? As contas do prefeito são julgadas todo ano pela Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Mas como é que funciona isso? Antes da Câmara julgar as contas, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE do Rio Grande do Sul, vai fazer um parecer prévio. E, após esse parecer prévio, a Câmara julga as contas. Pois é. Tem alguns municípios que possuem tribunal de contas do município, como São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui a questão está dizendo que o município YYZ cresceu muito nos últimos anos, o que atraiu investimentos, e aí, com o intuito genuíno de evitar que a corrupção se institucionalize, a exemplo dos municípios de Rio de Janeiro e São Paulo, o poder público resolveu criar mecanismos para reforçar o controle externo, criando um tribunal de contas municipais. O que ele está dizendo aqui? Que o município deixaria de usar o Tribunal de Contas do Estado porque teria o seu próprio Tribunal de Contas. E eu pergunto para vocês, é possível fazer isso? E a resposta é não. Não é possível. Ah, professor, mas como é que São Paulo e Rio de Janeiro possuem? Pessoal, é o seguinte. A Constituição Federal, no artigo 31, parágrafo 4º, proíbe a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Isso foi proibido na Constituição. Os órgãos que já existiam, os tribunais de contas de município que já existiam, nessa época, continuaram existindo. Continuam existindo. Mas não podem ser criados novos, de acordo com o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição. E essa é a chave para responder essa questão. Por quê? A letra A diz o seguinte. A despeito da atitude correta em tentar proteger o horário público, quer dizer, é uma boa intenção tentar combater a corrupção, não é possível a criação de tribunal de contas municipal por haver vedação constitucional expressa. Exatamente. A Constituição expressamente proíbe a criação. Por isso, a letra A é a resposta correta. Foi o gabarito dado pela banca. Está correta. Todas as outras estão erradas, também não vejo como recorrer nesta questão. Questão 13. Pessoal, agora, uma questão envolvendo direitos sociais. Após muitos meses desempregado, Moisés finalmente conseguiu um emprego. Não era ainda um emprego com uma remuneração que abarcasse todas as necessidades da vida, mas já era alguma coisa, já era um alento. Ele ficou aliviado não só por ele, mas pelo seu sobrinho, Miguel, que também era seu dependente desde o nascimento. Então, vejam, o Moisés tem um sobrinho chamado Miguel e ele é dependente dele. Ele cuida, então, do Miguel. O Miguel tem três anos agora. Vejam só. O Miguel tem três anos e o tio dele, Moisés, conseguiu o emprego. Bom, e aí ele pergunta aqui na questão qual a situação correta quanto a um direito social que o Miguel vai ter. Ou melhor, que o Moisés vai ter, porque o Moisés é o tio do Miguel. Vamos lá. Moisés tem direito à licença paternidade tardia. Não, ele não é pai. Olha só, o Miguel é dependente do Moisés, mas ele não é filho do Moisés. Então, não se fala em licença paternidade. E mais, não existe licença paternidade tardia. A licença paternidade é do momento do nascimento ou da adoção. Então, essa licença paternidade tardia é uma invenção da banca. Isso não existe. Então, a letra A a gente já vai descartar. Está errada. Letra B. Miguel, o sobrinho, tem direito a receber auxílio assistencial no valor de um salário mínimo e meio. Aonde está escrito isso? A Constituição não prevê auxílio assistencial para o sobrinho, para o dependente do trabalhador. Não. Isso aqui não está na Constituição. Então, está errada também. Moisés tem direito à assistência gratuita para Miguel, como seu dependente, e por ter três anos de idade, em creches e pré-escola. Sim, pessoal. É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7º, inciso 25, assistência gratuita a filhos e dependentes, desde o nascimento até cinco anos de idade, em creches e pré-escola. Sendo ele três anos de idade, está correta a letra C. A letra D diz que, pelo fato de Miguel ser sobrinho de Moisés, mesmo que seja seu dependente, não tem direito ao auxílio assistencial, pois esse só pode ser dado ao responsável titular do poder originalmente definido. Isso aqui é uma grande bobagem. Não existe isso. Auxílio assistencial, se fosse dado, não dependeria da situação de ser filho ou não. Isso não importa para auxílios assistenciais. O que importa é configurar realmente a necessidade. Então, isso está errado. E letra E, o responsável legal por Miguel, tem direito de exigir o legal especial no trabalho para levá-lo, tendo em vista esse benefício ser garantido para filhos e dependentes até cinco anos de idade. O que está dizendo a letra E, pessoal? Está dizendo que eu teria direito, quer dizer, o Moisés teria direito, de exigir que a empresa onde ele trabalha tivesse um lugar para ele deixar o filho. Não. Não é isso. O que existe é o direito à assistência gratuita em creches e pré-escolas. Não é lá no recinto da empresa. Então, a letra E está errada também. É isso. Letra C, a única correta, está de acordo com o artigo 7º, inciso 25 da Constituição Federal. A letra C é o nosso gabarito na questão 13. Vamos para a questão 14. Um pai decidiu que seu filho, ainda criança, não será imunizado, mesmo nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Considerando a atitude desse pai, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8.069, assinale as alternativas abaixo, analise as alternativas, e assinale a que melhor se relaciona para a situação. Pessoal, tema polêmico, tema atual, vacinação obrigatória para crianças e adolescentes. Pessoal, esse tema é bastante polêmico, e a banca quis chamar a atenção dele trazendo um artigo do ECA. E aqui, pessoal, para responder essa questão, tem que deixar de lado a opinião pessoal, porque não é a opinião pessoal que vai te aprovar na prova. Você tem que marcar o que está na lei. Não interessa a opinião. E não cabe discussão aqui, porque o enunciado da questão falou, de acordo com a Lei Federal 8.069, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. O que diz o ECA sobre vacinação, pessoal? O artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, diz, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, se a autoridade recomenda a vacina, não cabe ao pai ou à mãe decidir se vai vacinar ou não. O Estatuto da Criança e Adolescente, então, determina que a vacina é obrigatória. E é isso que vocês precisavam saber para responder essa questão. Porque a letra B diz o seguinte, o pai não poderá proceder dessa forma, pois, apesar da relativação da obrigatoriedade da vacinação para os maiores de idade, ela é obrigatória para crianças. Pessoal, a vacina é obrigatória para as crianças? Sim, eu acabei de mostrar para vocês. Artigo 14, parágrafo 1º. E aqui, pessoal, concorde ou não com isso, é o que está no ECA e é o que vale para a prova. Não tem como recorrer nessa questão. A banca não vai aceitar nenhum recurso, porque ela pediu exatamente o que está no texto do Estatuto da Criança e Adolescente. Letra B, o gabarito da banca, não vejo também como recorrer nessa questão. Questão 15 também sobre o ECA. Agora, sobre o que é feito quando um adolescente é apreendido. Pessoal, o termo prisão não é utilizado para menores. Para os adolescentes, a gente usa o termo apreensão, quando o adolescente pratica um ato infracional. O que, para um adulto, é crime, para um adolescente é ato infracional. E quando ele é apreendido, quem é que vai ser comunicado? O juiz, a autoridade judiciária. Ele é encaminhado à autoridade judiciária. Isso está no artigo 171 do ECA. Letra B, então, o gabarito. É o gabarito que a banca indicou. Também não vejo como recorrer nessa questão. Questão 16. Vamos ver mais uma história, agora envolvendo a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429. E aqui, pessoal, eles contam a história da Alandra. A Alandra é uma cidadã que é analfabeta. E, por ser analfabeta, quando ela foi fazer uma denúncia de um ato de improbidade, ela fez por escrito e isso foi reduzido a termo. É isso que aconteceu. A história vai contar justamente isso. A Alandra, então, por não ser alfabetizada, teve reduzida a termo, foi colocada no papel. E aí, pessoal, durante esse procedimento, o advogado do servidor que foi acusado do ato de improbidade tentou livrar o seu cliente. O que fez o advogado? Ele disse, olha, como a Alandra, que denunciou, é analfabeta, a denúncia dela não atende aos requisitos da lei de improbidade e, por isso, não deve ser aceito. Quer dizer, o advogado tentou livrar o cliente dele, acusado, tentando se valer do fato da Alandra ser analfabeta. Será que isso é um problema? Não, não é. O que tem na lei de improbidade, no artigo 14, é que qualquer pessoa pode representar a autoridade competente para que seja instaurada a investigação destinada por a prática de ato de improbidade. A representação será escrita ou reduzida a termo. O que é uma representação reduzida a termo? Quando a pessoa não escreve, ela pode falar e alguém no órgão coloca no papel, reduz a termo. É isso. Então, pessoal, não tem problema o fato da denunciante ser analfabeta, não é nenhum problema. Ela denunciou, foi colocado no papel, é válida essa denúncia, sim. Então, pessoal, a resposta aqui nessa questão vai ser a letra B. Não possui fundamento a alegação do advogado, pois a lei deixa claro que a representação pode ser reduzida a termo, apesar de abordar a modalidade escrita, desde que assinada contendo outros requisitos legais, como demonstrado. É isso. Então, pessoal, a letra B é o gabarito nessa questão. Foi o que a banca indicou. É a nossa resposta. Também não vejo como recorrer. Uma questão que foi bem baseada também numa situação aqui prevista na lei de improbidade. Vamos agora à questão 17, que envolve as leis municipais. A partir da questão 17, nós temos uma questão aqui sobre a lei orgânica de Porto Alegre. E essa foi uma questão mais no estilo da banca, porque ela trouxe justamente alguns artigos previstos na lei e trocou uma palavrinha ou outra. Essa é uma questão bem do estilo que a gente está acostumado da banca Fundatec. Pessoal, o artigo 9º traz as competências do município de Porto Alegre no exercício da sua autonomia. E aí vamos ver cada uma delas aqui. Letra A. Constituir a guarda municipal destinada à regulação do trânsito. Isso está errado, porque para cuidar do trânsito aqui em Porto Alegre nós temos a IPTC. A guarda municipal é criada para proteção de bens, serviços e instalações municipais. Cuidado, então está errada a letra A. Muito embora nós tenhamos guarda municipal em Porto Alegre, não é para cuidar do trânsito. A letra B está errada. Eles fizeram uma bagunça aqui, porque a competência do município é ordenar atividades urbanas, fixando condições e horários para atendimento ao público. E eles escreveram assim, ordenar atividades para atendimento ao público, estabelecimentos bancários, industriais, comerciais e similares, observadas normas federais e estaduais pertinentes para fixação e condições e horário de funcionamento. Eles fizeram uma bagunça. E da forma como eles colocaram, ficou errado. Eles alteraram a escrita deste dispositivo, por isso ela ficou errada, esta alternativa. A letra C. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, com autorização judicial em todos os casos. Não, não depende aqui de autorização judicial a desapropriação. Então, aqui também está errada esta alternativa. Estabelecer suas leis, decretos e atos relativos a assuntos de interesse local, substituindo legislação estadual competente. Não, não substitui. Na verdade, vai estabelecer as suas leis e vai complementar a lei estadual, mas nunca pode contrariar a legislação estadual também. Então, está errada também esta aqui. E a letra E está certa. Ela trouxe a competência prevista no inciso 1 do artigo 9, que é uma competência do município de Porto Alegre organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Então, essa é a resposta. Esse é o nosso gabarito correto. Também não vejo aqui como recorrer nessa questão 17. A questão 18, ela conta uma história importante sobre as mulheres vítimas de feminicídio, que quatro mulheres por dia são vítimas de feminicídio no Brasil, que a gente sabe que feminicídio é aquele homicídio contra a mulher em razão das condições do sexo feminino. Mas essa não é uma questão sobre direito penal. Essa é uma questão sobre a lei orgânica. Ela só contou essa história aqui para contextualizar uma coisa que ela queria que vocês marcassem, que é o artigo 151-A da Lei Orgânica de Porto Alegre, que diz o seguinte. O Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura, todos os anos, na primeira quinzena do mês de março, vai prestar contas à Câmara Municipal acerca das ações e programas desenvolvidos para a proteção das mulheres e crianças vítimas de violência, prevenção e combate à violência contra a mulher e promoção dos direitos da mulher. O que está dizendo esse artigo 151-A? Todo ano a Prefeitura vai informar para a Câmara o que ela está fazendo para proteger a mulher da violência doméstica e familiar. É isso. É isso que está previsto no artigo 151-A. E sabe o que a banca queria que vocês marcassem? Qual é a data? Qual é o período do ano? É a primeira quinzena do mês de março. É isso. Letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 15-A da Lei Orgânica de Porto Alegre. Muito bem. Então, o gabarito indicado pela banca está correto. E agora nós vamos para a questão 19. A questão 19, que envolve as penalidades. E aqui, pessoal, é a questão que nós teremos recursos. Sei que muitos acessaram esse vídeo para saberem qual recorrer. É essa questão, pessoal. A questão 19 aqui, a banca se perdeu, se atrapalhou. Diz a questão. No exercício dos poderes administrativos, cabe à administração pública a aplicação das penas disciplinares. Aplicação essa de competência e determinados agentes e autoridades públicas. Assim, com referência ao Estatuto dos Funcionários, a assinália alternativa que trouxer corretamente o sujeito competente e a pena respectiva. Pessoal, basicamente é o seguinte. O artigo 214 do Estatuto dos Funcionários prevê quem é competente para qual pena. O prefeito pode punir todo mundo. O prefeito, em qualquer caso, pode aplicar a pena. Maravilha. Os secretários municipais, diretores gerais de autarquias, titulares de órgãos subordinados ao prefeito, podem aplicar a pena de suspensão ou multa limitada ao máximo de 30 dias. Então, se for aplicar uma suspensão por mais de 30 dias ou uma demissão, essas autoridades não podem. Teria que ser o prefeito. Tranquilo. Ainda, os titulares de órgãos subordinados a esses secretários municipais e diretores aplicam suspensão de até 10 dias. Abaixo deles, titulares de órgãos de divisão e coordenação aplicam no máximo suspensão por cinco dias. E as demais chefias aplicam repreensão. Então, é isso que nós temos no Estatuto dos Funcionários e é sobre isso que foi a questão. E ela queria que a gente marcasse qual que está correta. Qual é o problema? Tem mais de uma correta aqui. Olha só. Titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito até suspensão de no máximo 30 dias. Está correto. Porque o artigo 214, inciso 2, diz que os secretários, diretores e titulares de órgãos subordinados ao prefeito podem aplicar suspensão ou multa de no máximo 30 dias. Então, pessoal, essa alternativa está correta. E aí eu marcaria ela como certa. Qual é o problema? Tem outras corretas também. Letra B. Titulares de órgãos subordinados aos diretores até a suspensão por 10 dias. Os titulares de órgãos subordinados aos diretores de fato, pessoal, aplicam até 10 dias. Olha só. Os titulares de órgãos subordinados aos secretários ou diretores até 10 dias. Então, essa aqui também está certa. A letra B também está certa. Vejam, já tem duas corretas. A letra C, diz o prefeito em qualquer caso, também está certa. A letra D, demais chefias no caso de repreensão, também está certa. A letra E, titulares de órgãos em nível de divisão e coordenação até a suspensão por 5 dias ou demissão por ofício. Esse demissão por ofício está errado. Eles podem só até a suspensão por 5 dias. Então, a letra E seria a única errada. E ela foi dada como certa. O que aconteceu aqui, pessoal? O examinador se enganou. Ele queria que você marcasse a incorreta, mas ele pediu no enunciado a correta. Se ele pediu para marcar a correta, tem 4 corretas e uma errada, essa questão tem que ser anulada. Professor, como é que eu vou recorrer nessa questão? É fácil. Você vai apresentar o recurso dizendo, na questão 19, a banca pediu para marcar a alternativa correta. No entanto, analisando as 5 alternativas, de acordo com o artigo 214 do Estatuto dos Servidores, a Lei 13.3.85, percebe-se que 4 estão corretas e apenas uma está errada. A letra E, que está errada, diz a demissão, que é algo que não está previsto. Todas as outras estão corretas, de acordo com o artigo 214. Por essa razão, como tem apenas uma errada e 4 certas, e o enunciado pediu a correta, essa questão tem que ser anulada. É isso. Quem errou essa questão, então, é só apresentar esse recurso, que a banca vai anular a questão. Professor, todos têm que entrar com recurso? Não. Qualquer um pode entrar com recurso, e se o recurso for aceito, ele beneficia a todos. Então, mesmo que você não entre com recurso, quando essa questão for anulada, se você tinha errado ela, ela vai contar como certa para você. Essa é a consequência de anulação de uma questão. Ela vai ser considerada certa para todos os candidatos. Quem já tinha acertado, continua com o ponto. Quem tinha errado, passa a ter esse ponto a mais. Então, é isso, pessoal. A questão 19 cabe em recurso, e pode ter certeza que ela vai ser anulada, porque a banca se equivocou, eles vão perceber o erro e vão anular essa questão. Questão 20, pessoal. A questão 20, ela envolve deveres. Eu falei para vocês, no estudo do Estatuto dos Funcionários, que os deveres são muito importantes, são muito cobrados em prova. E tem os deveres, no artigo 196, que é um dever do servidor de atender preferencial e prontamente algumas coisas. A banca copiou essas situações, aqui nas letras, e alterou uma delas. Qual que ela alterou? A letra A. Ela disse que o servidor deve atender rapidamente, então, pedido de certidão para fins de direito, condicionado ao pagamento de taxa. E isso está errado. Por quê? Quando eu peço uma certidão para a Prefeitura, eu não tenho que pagar taxa nenhuma. A própria Constituição Federal não permite isso. Então, pessoal, a letra A é a que está errada. É o gabarito indicado pela banca. Não vejo como recorrer. Todas as demais estão de acordo com os deveres. Então, é isso, pessoal. Nessa questão aqui, nessas questões, então, a única que eu constatei a possibilidade de recurso é a questão 19. Quem errou ela, apresenta recurso que a banca vai anular essa questão. Certo? Então, é isso, pessoal. Com isso, concluímos a análise aqui das questões aplicadas no concurso da Prefeitura de Porto Alegre. Espero que tenham se saído bem e contem conosco do PGF Concursos para os próximos desafios que vocês venham a encarar. Legenda Adriana Zanotto